Programa Voz de Deus com o cantor José Paulo, hoje nesta tarde maravilhosa que Deus nos concedeu de estar aqui louvando e engrandecendo o nome santo do Senhor, seguindo em frente vamos chamar a nossa querida irmã ela é pastora, ela tem um ministério, maravilha de Deus, está levando a mensagem do Senhor aos quatro cantos do planeta Terra em nome do Senhor Jesus gostaria que os irmãos aplaudissem a nossa querida irmã cantora Edna Santini aleluias, a paz do Senhor e irmã, que Deus abençoe, glória a Deus, vamos louvar o Senhor, em nome de Jesus, vamos lá, glória a Deus Tremeu, o monte tremeu, quando a glória de Deus desceu Tremeu, o monte tremeu, quando a glória de Deus desceu Então disse Deus a Moisés, soube ali no monte Sinai Tartei, tartei as tábuas de pedra, e a lei para o povo ensinar A verdade destas palavras, com certeza irá libertar Tremeu, o monte tremeu, quando a glória de Deus desceu Tremeu, o monte estava em chamas, o fogo era consumidor Moisés entrou, Moisés entrou nas nuvens, e Deus assim lhe falou Fica comigo aqui, e quarenta dias ficou Tremeu, o monte tremeu, quando a glória de Deus desceu Tremeu, o monte tremeu, quando a glória de Deus desceu Aleluia Tendo subido, Moisés, uma nuvem o monte cobriu E a glória do Senhor passou, sobre o monte todo o fogo riu Tremeu, o monte tremeu, quando a glória de Deus desceu Tremeu, o monte tremeu, quando a glória de Deus desceu Tremeu, o monte tremeu, quando a glória de Deus desceu Tremeu Glória a Deus É, o poder de Deus é muito grande, né, que faz tremeus muitos É verdade Esse também tá no seu CD É, o poder de Deus desceu Amém 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 Obrigado.